Oi boa noite pessoal é bom hoje eu vou mostrar para vocês um tutorial de um aplicativo que eu uso é anti-roubo e anti-furto né o anti-roubo e anti-perda é mobile para celular para mim ele tá sendo melhor né aí ele é ele é pago é peço que anualmente é 24 reais mas compensa eu usei ele e recomenda é o cérebro se você já ouviu falar marcar ele aqui tem ele de graça vou deixar o link na descrição para baixar ele queira baixar para fazer o teste né aí quando o cara usa ele o cara lá perto para botar o cartão né aí faz tipo um cadastro aí depois que vem suando se quiser fica automático se não quiser é o cara escolhe se quer renovar ou não o pacote né muito bom mesmo aplicativo é ele mas o cara disse não geralmente o ladrão quando o cara perde o celular ou o cara rouba o ladrão vai desligar o celular mas o que acontece esse esse aplicativo impede do ladrão desligar o celular aí você fica mais fácil para rastrear né como é que o ladrão vai desligar porque aqui tem uma opção é aqui ó é bloquear a tecla de energia é essa função aqui que impede do cara perder um ou for roubar do celular impede do ladrão desligar o celular mas um detalhe pessoal para poder receber esses comandos o aparelho o aparelho tem que estar com os dados móveis ligado né a internet ligado para poder receber esses comandos né ó pressionando o botão ligar e desligar na tela porque eu irá realizar o desligamento falso e o ladrão pense que está desligado o telefone não poderá ser usado até que você envia o comando recuperado de ligamento falso a partir do painel de controle web a partir da internet né o cara tá na internet e e faz comanda ao celular tanto como a internet ligada vai receber esse comando só que se ele tiver com a internet ligada não vai receber né nesse detalhe também né mas ele peça que o tempo e se ele tira uma foto se o ladrão errou a senha né do padrão tem um monte de função mesmo ele eu vou entrar aqui pelo site mostrar uma coisa eu já tava nele aqui já vou fazer login e para botar a server do login o que dá certo o server login aparece aqui para fazer login né e aqui o painel dele aqui ó e aqui é os comandos para podem enviar tá não tem muitos comandos ele lá para rastreamento eu vou ter informação do dispositivo obter estado de localização bloquear com código desbloquear alarme é muitas opção mesmo becar para tirar foto não capturar vídeo é muita opção e aí a opção o comando que o cara envia para o aparelho poder poder ligar né do que impede do ladrão desligar o aparelho está aqui recuperado o falso desligamento para enviar esse comando aqui e aí o celular liga normal a cara coloca esse tipo esse bonequinho aqui ó vai aparecer as opção aqui de o que coisa tá né a renovação automática solicita será expirar em 217 dias português a senha atual vou colocar aqui nas licenças e os planos 3 dispositivos né é 14 euro ao ano né euro é o que é droga é o triplo do valor né do real né o cara coloca aqui tem um eu tenho os plano aqui ó 3 dispositivo para quiser proteger né ao ano 14 reais ao ano 14 euro ao ano né 5 dispositivo 22 50 euro aí 10 dispositivo é 43 euros eu acho que é mais de 100 reais 10 dispositivo mas tem a opção de só um só um dispositivo aqui não tá aparecendo porque eu já dei esse plano só um dispositivo é 12 euro no caso é 24 reais que é o que eu aderi esse plano né 24 reais ao ano compensa e se aplicar tiver completo eu vou deixar o link na descrição do vídeo alguém quiser baixar ele tem muitos comandos tem a opção do cara deixar salve nele se o ladrão errar o padrão ele enviar uma foto pro gmail do cara né com foto do ladrão né aí tem tipo um mapa aqui também ó precisão bateria bateria aqui no caso eu tô na internet no navegador né se eu quiser achar o dispositivo através de um computador ou de outro celular tem como é só colocar o usuário e senha que ele faz isso né é bom esse aplicativo o server é só pode ser que alguém algum de vocês já tinha visto falar né aqui é o dispositivo que é o meu né que tá aqui o carro vem aqui no site né aí iniciar rastreamento aí tem o nomezinho aqui embaixo né enviar comando só apertar aqui ele envia o comando pro aparelho né mas o aparelho tem que tá com os dados móveis ligados pra poder funcionar se não terá que enviar os comandos via sms né mensagem de texto pois é isso galera aplicativo é esse que eu uso server e ele é bem completo 24 reais por ano barato demais manter o celular seguro tem como ocultar esse aplicativo dos ocultar o ícone na lista dos aplicativos quando eu quero botar o código lá no digito o número aparece ele está ativado aqui as opções que ele tem né bloquear o menu de energia até que a desligar e desligar né desinstalar fazer backup apagar a memória apagar cartão sd tem muita opção mesmo e depois é isso galera dá um like no vídeo quem gostou se inscreva no canal e aprender mais coisa e é nóis valeu aqui ó tchau 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 Tchau.